Mônica vai trazer a informação, porque esse cara inclusive chegou a render os funcionários lá, né Mônica? Isso mesmo, eu tô aqui na porta do supermercado que fica na avenida Pedro Ludovico Teixeira, no Jardim Vila Boa. Vou pedir aqui pro Rodrigo mostrar a câmera de segurança, né, do circuito aqui de segurança, que acabou flagrando o momento em que esse bandido passou algumas vezes, era madrugada, era antes das 6 horas da manhã, 5, 5 e pouco. Depois ele percebeu, ele foi sentindo o movimento e quando os funcionários iam abrir aqui o supermercado, ele rendeu, ele estava armado. Vou conversar agora com o Lucas, Lucas você é gerente aqui, né, era bem cedinho, vocês estavam já, os funcionários dentro, se preparando pra receber os primeiros clientes, como é que foi essa ação desse bandido? Eu acho que ele foi bem minucioso mesmo, né, pela lateral do mercado, né. A gente já tinha abrido a primeira porta do supermercado já, a gente já estava bem preparado mesmo, né, pra atender o nosso público. E aí quando o nosso funcionário, ele virou as costas, né, ele teve uma abordagem assim, bem agressiva, colocou o pessoal pro chão e fez aí o roubo, né. Foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido, questão assim de segundos, assim, ele já vazou fora. Basicamente ele levou celulares dos funcionários, das pessoas que estavam aqui, pelo menos quatro funcionários estavam já nessa parte, né, de atendimento do caixa, outros lá nos fundos, tem padaria, tem açougue, e ele acabou descartando alguns ali logo à frente. Isso mesmo, ele acabou descartando dois celulares ali mais pra frente ali, mas aí o dinheiro ele levou tudo, né. Agora, o que vocês querem? Vocês já estão divulgando, já procuraram a polícia, registraram a ocorrência, estão divulgando essas imagens e pediram até essa ajuda da reportagem pra que se alguém identificar esse homem, né, puder levar pistas pra polícia, pra colocar atrás das grátis. Com certeza ele já deve ter praticado outros crimes. Ah, com certeza, né, e a gente espera que a justiça seja feita, né, acredito assim que o povo já tá empenhado já pra procurar ele, né, e espero assim que quem souber possa nos ajudar, né, as imagens estão sendo divulgadas, né, e que logo, logo aí eu espero que a gente possa capturar ele, né. Agora, Fred, eu tava conversando mais cedo aqui com o Lucas, com a proprietária, que preferiu não mostrar o rosto, e assim, o prejuízo foi grande, mas pra uma questão de segurança, eles até são orientados a não passar exatamente o valor, mas foi grande, viu, o rombo foi grande, por quê? Porque ele acabou levando o dinheiro do caixa, né, e ele pegou e veio num dia estratégico, onde esse dinheiro ainda não tinha sido levado pra ser depositado. Vamos mostrar aqui, Lucas, ele foi bem aqui, essa porta já tava sendo aberta quando ele fez essa ação. Isso mesmo. Ali ele já abordou o rapaz, né, que tava abrindo a segunda porta aqui, né, jogou ele no chão ali e diretamente ele já foi, né, pra recolher, né, o dinheiro. Aparentemente ele parece que já sabia onde tava o que ele queria, ele já observava. Parecia bem tranquilo, viu, bem estratégico mesmo, a facilidade que ele entrou, que ele saiu a pé, né. Não tinha ninguém esperando do lado de fora, não tinha moto, nada. Nada, nada. E alguns funcionários ainda foram atrás, né, assim, não pode fazer isso, né, mas acabou indo atrás, mas ele foi bem rápido mesmo, ele sumiu rapidinho. A gente vê aí, né, nessas imagens, ele aparece com uma sacolinha dessas que você coloca as alças, assim, colocou o que conseguiu ali dentro, saiu com sacolas do supermercado. Saiu com sacolas do supermercado, né, e bem pesado, viu, assim, aparentemente parece ser leve, mas o que ele tava levando era bem pesado, né, malossos, né, com moedas, né, e o restante é demais, né. Porque, Fred, aqui esse ponto já é muito antigo, né, já funcionou, já teve o funcionamento de vários supermercados. Com a atual administração, com esse atual nome, é pouco mais de dois anos, e o pessoal conta que sempre foi muito tranquilo, nunca tiveram esse tipo de problema, de furto, nem dentro da loja, muito menos desse assalto à mão armada. Eles têm também uma outra loja em Aparecida de Goiânia, então o pessoal ficou bastante assustado. E essa é a intenção, é divulgando essas imagens que já estão também de posse, né, da Polícia Civil, Polícia Militar, é ver se alguém reconhece, porque ele não preocupou em esconder o rosto, não usava nada, assim, não tentava disfarçar, sabia que tinha câmera e nem ligou pra ele. É, hoje em dia, né, os criminosos não estão se preocupando mais, né, em esconder, né, estão com a cara limpa mesmo, né. E eu espero, assim, que a polícia venha fazer um ótimo trabalho e que logo, logo a gente venha capturar, né, esses bandidos aí. Pode falar, Fred. Mônica, eu queria saber se, você falou que o supermercado tá aí já tem algum tempo, se é a primeira vez que eles são assaltados desta forma, ou se já aconteceu uma outra situação, ou outras situações muito parecidas com essa aí que a gente viu agora. Não, Fred, como a gente tava dizendo, esse ponto, né, o local, já há muitos anos funcionam supermercados, houve só uma mudança de administração, uma nova rede que se instalou aqui, então, com esses atuais proprietários, administradores, tem pouco mais de dois anos, nunca foram assaltados, nunca tiveram nem esses roubos internos, né, Lucas, e nem nas outras lojas. E, pelo que eles disseram também, as administrações anteriores, é um lugar tranquilo, aparentemente. Bem tranquilo, né, inclusive a nossa loja em Aparecida de Goiânia, até pelo ter um índice de criminalidade bem maior, e a gente nunca teve esse tipo de problema, né. E aqui foi parecer uma coisa bem fácil, né, Maqui, né. Muito obrigada pelas informações, que tenha sido a primeira e a última vez, né, Lucas. É isso, a gente confia muito aí no trabalho da polícia, Fred, com certeza, logo, logo, com a divulgação dessas imagens, alguém vai reconhecer essa pessoa e ele vai acabar preso. Exatamente, Mônica, obrigado, agradeço também ao Lucas e todos aí dos pergados. Se você tiver qualquer informação, entre em contato com a polícia. Se tem um cara que tem raiva de ladrão, de bandido, sou joio, sou joio.